Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Quando a gente pensa em renda fixa, a gente tem, por exemplo, pré-fixado e pós-fixado. É importante entender como a dinâmica da variação da taxa de juros pode afetar esses títulos. Exatamente, porque todo mundo pergunta isso. Acho que é uma dúvida recorrente dos nossos espectadores. Então, só lembrando, baseado nos nossos vídeos antigos, o que é título de renda fixa pré e pós? O pré, como o próprio nome já disse, sabe de antemão, quando você está comprando um título, qual vai ser a sua rentabilidade. Então, vamos supor que um título de renda fixa pré está pagando 11% ao ano. Você sabe que se você comprou aquele título, se você segurar até o vencimento e não tiver nenhum risco de créditos, você vai receber 11% ao ano fixo. Agora, o título pós, como o próprio nome já disse, ele é indexado. Então, só vai saber sua rentabilidade no futuro, quando você se desfazer do título. Por quê? Porque ele acompanha a variação de algum indicador. Por exemplo, taxa DI, taxa CELIC, inflação. Então, se a taxa sobe, você acompanha essa variação. Se a taxa desce, você também vai acompanhar essa variação para baixo, declinante. A gente está falando da variação da taxa, né? Não afeta os títulos pré-fixados e pós-fixados? Sim, uma coisa que a gente precisa saber é a relação inversa entre preço do título e taxa de juros. Então, quando a taxa de juros está caindo, o que acontece com o preço do título, Cris? Ele sobe. Ele sobe, a relação é inversa. Então, se eu estou comprado num título pré-fixado, se eu tenho um título pré-fixado e o preço dele sobe, ele valoriza. Então, eu posso ganhar mais do que eu acordei no começo, porque ele valorizou o preço. É isso. Agora, se eu estou num título de renda fixa pós-fixado e a taxa cai, a minha rentabilidade acompanha essa variação por abaixo da taxa de juros. Então, eu deixo de ganhar mais do que eu estava ganhando, né? Uma rentabilidade um pouco menor. Agora, sentido inverso, se a taxa de juros sobe, o que acontece com o preço do título? Ele cai. O preço do título cai, né? Vão sofrer mais descontos os fluxos de caixa. Então, se eu tenho um título pré-fixado e o preço cai, ele desvaloriza. Então, eu posso inclusive ter uma remuneração menor do que aqueles 11% que eu comentei no começo, do que eu acordei inicialmente, porque o preço dele desvalorizou. Isso se eu vender o título antecipadamente. Já no título pós, ele vai acompanhar a movimentação da taxa do indexador, né? Então, aí eu tenho uma rentabilidade maior. Mas você está falando, então, que no título pré-fixado, se a taxa de juros sobe, corre o risco de perder dinheiro no curto prazo? Corre. Você corre o risco de taxa de juros, Cris. No título pré, ele está exposto a essa oscilação da taxa de juros, que acontece todo dia. Então, você pode ganhar muito dinheiro se a taxa cair e você vender o título antecipadamente, né? Você realiza seu ganho e você pode perder dinheiro se a taxa de juros aumentar, certo? E aí, seu título desvaloriza. Isso se você vender seu título antecipadamente. Por que a gente fala isso? Porque se você não vender seu título antecipadamente, segurar ele até o vencimento, você vai ganhar exatamente a taxa que você acordou no princípio. Então, você tem o risco de curto prazo de taxa de juros. Isso se você vender ele antecipadamente. Já no pós isso não ocorre, né? Porque ele acompanha o indexador. Então, nessa questão de risco de taxa de juros, você vai ter um aumento ou redução da sua rentabilidade de acordo com a oscilação da taxa. Então, se você acha que vai ter um cenário assim de queda de taxa de juros, então é melhor você estar no título pré-fixado. Agora, se você acha que vai ter um cenário de aumento da taxa de juros, é melhor estar no título pós-fixado. Exatamente. Por isso que é bom saber no que você está investindo, qual é o indexador e qual a movimentação esperada do mercado pra isso, né? Então, por exemplo, você tem relatório POX pra ver esse tipo de informação. Você tem estrutura temporal de taxa de juros pra ver o que o mercado espera da taxa de juros. Tem que ficar ligado. Tem que saber o que você está investindo e em que. Mas é legal. Acho que pra entender assim, como é que a avaliação de taxa de juros afeta, né? Títulos pré-fixados. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui pra gente. Segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.